Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alphalaud e hoje é dia de falarmos sobre este carinha aqui. O Chandiren V3. Quem me mandou este fone foi a própria Chandiren e eu vou deixar o link na descrição caso vocês se interessem. A Chandiren é uma marca que, se você acompanha o canal, já fiz a avaliação de dois fones que foi o TD-08 e o TD-12. E, assim, eu tenho um carinho imenso pelo TD-08 por ser um base head e que, assim, era rico em acessórios e tinha um cabo sensacional e o conforto em caixa é excelente. Fora os graves maravilhosos que eu curti demais. Graves bem subterrâneos, bem intensos e bem impactantes. E, no caso do V3, você tem uma opção de fone híbrido. É um fone com um falante dinâmico e uma armadura balanceada em cada lado. Assim como todo produto da Chandiren, ele não vem com caixa. Aí eles são bem econômicos mesmo e aí vem com aquela case mais arredondada da Chandiren que você já deve ter visto em outros unboxings. Você tem, dessa vez, uma diferença na quantidade de ponteiras e dos seus tipos. Você tem ponteiras um pouco mais ordinárias, mais comum de se ver. Você tem ponteiras de um tamanho um pouco mais curto no comprimento da ponteira mesmo que lembra muito as ponteiras que eu testei no EPZ-Q1 que são ponteiras que, assim, apesar de serem muito curtinhas, eram boas ainda no encaixe. Também tem double flange e de espuma também. É ponteira pra caramba que vem aqui. Eu gostei bastante da quantidade de ponteiras. O conforto em caixa é muito bom, pois ele é bem confortável mesmo. Ele lembrou um pouco o TD-08, só que, pra mim, esse aqui é o Chandiren mais confortável de todos. Ele tem uma construção de resina muito boa e, assim, é bem ergonômico mesmo. Agora falando sobre o som, que eu queria ser bem breve, pois ele segue uma linha um pouco parecida com o TD-12, só que eu acho que ele é um pouco mais correto, mas com algumas ressalvas, tá? Eu acho que ele tem uma pegada um pouco mais em ver do que, assim, natural, digamos assim, a la 7 Hz zero, mas ainda assim ele entra aí no campo de naturalidade, tá? Gravos que são fortes, mas não são muito assim, assim como o TD-08. E você tem aqui um bom controle de subgraves, tem boa extensão, impacto e boa definição também. Gosto muito do impacto desse fone pra uma pegada mais equilibrada. Eu gostei bastante, realmente, do V3 nesses casos. Região média, eu acho que ela é um pouco mais contida. Ela não soa muito aberta, não. Tem timbres um pouco mais fechadinhos, diria que é próximo do eufônico. Tem uma pegada também um pouco mais relaxada, um pouco mais suave em algumas vozes, depende da gravação também do que você tá testando. E eu achei bem interessante nesse ponto, tá? Porque foge um pouco do convencional de muito fone aí que soa bem parecido no mercado, aí na casa dos R$100 a R$220. E aí eu achei bem interessante. As minhas ressalvas estão nos meia-agudos e agudos. O que acontece? Não sei se é por causa da armadura balanceada, mas eu senti um pouco de gritância nos meia-agudos, tá? Não acho que são meia-agudos muito elevados, mas eu sinto que, não sei se é por causa da BA realmente, que você tem guitarras aí em alguns rocks mais pesados, que dá aquela sensação um pouco mais de... uma coisa mais afinada, sabe? E que acaba gritando pouco em algumas gravações. Se não fosse isso, eu diria que ele era um allrounder, porque a região aguda, ela não é forte e também não é tão extensa assim. Ele não tem agudos altos proeminentes. Aí ele falta um pouquinho mais de extensão, eu gostaria de um pouco mais de detalhamento, eu gostaria também de tecnicalidades um pouco melhores para essa faixa de preço aí de R$180 a R$220, que ele fica nessa faixa, dependendo de como você quer comprar o kit, com cabo ou sem cabo. O palco sonoro não é expansivo, tá? Ele não sai muito da cabeça. É uma separação de instrumentos ok, tá? E, assim, indo pra conclusão, eu acho que o V3 é um fone que é bacana, tem uma pegada equilibrada, talvez seja o mais equilibrado que eu testei, da Shandirini até agora. É o único calcanhar de aqui dizer isso, tá? Ele tem meia agudos aí que não vão se dar bem pra qualquer música com guitarras mais pesadas, mais rasgadas. Eu sinto que, por mais que ele tenha timbres relativamente corretos, não som tão abertos, e que poderiam até colaborar pra que as guitarras fossem mais suaves, não acontece isso. Talvez, como eu disse, por causa da armadura balanceada, o timbre que ele apresenta, talvez seja um pouco incoerente, mas eu não achei ele um fone passado, sabe? Eu acho que ele é um fone que não figura entre os melhores, tipo os que eu já citei anteriormente, Cadenza, C2, XS10 Pro, Tânia DSP, Gil, tá lá. Ele tá num campo legal de fones bons, mas não é o... Ele não vai ultrapassar ninguém que eu citei aqui agora, tá? Mas é um fone legal, e se você tiver interesse, e se você procura um fone com esse tipo de sonoridade, híbrido, e que aguente bem os graves, tem um bom impacto, como eu disse, tá aí. É uma boa opção pra você. Um fone que entra no mercado pra ser mais um interessante entre os equilibrados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Se vocês têm mais dúvidas em relação ao V3 da Tchandiren, comenta aqui embaixo que eu respondo a todos vocês. Colabore com o canal assim que possível. Forte abraço, gente. Cuidem-se bem.